Portanto, parabéns. Obrigado, presidente. Para concluir, veja bem, e é também minimizar o que os legisladores lá atrás fizeram. Aqueles que montaram a civilização brasileira e a civilização parlamentar. Que é a terceira em tradição, ou seja, em funcionamento contínuo, é um dado surpreendente. O Brasil é o terceiro país em funcionamento contínuo do Congresso. Apesar de alguns momentos, de alguns eclipses ditatoriais de que padeceu. Estados Unidos, o segundo país em funcionamento contínuo do seu parlamento. Inglaterra, que é a mãe do parlamento ocidental, o primeiro. E nós o terceiro. Ora, e nós o terceiro. Sinceramente, isso não é pouco patrimônio, é muito patrimônio, é muita cultura parlamentar. E, obviamente, que nós, voto secreto não foi inventado por ser inventado. Correspondia ao desejo de se proteger. A consciência do legislador da pressão do poder econômico, da pressão dos poderes autoritários, enfim. Muitos episódios de votos secretos estão sendo extintos por nós e alguns resguardados, em nome da independência do voto. Ou seja, a sabedoria de quem legislou antes de nós não deve ser jogada de lado, como se nós estivéssemos inventando a roda. Porque quem inventou a roda foi o chinês, não fomos nós. Mas, de qualquer maneira, o senador Mozerio tem toda razão. Nós somos sete estados, incluindo Tocantins, no norte. Quatro na Amazônia Ocidental, três na Amazônia Oriental. São 21 senadores. Isso pesa muito. Isso pesa muito. Não tem bancada aqui com esse peso. Todas são menores. A minha, que é uma das maiores, tem 14 senadores de todos os estados. A bancada do norte sozinha tem 21 senadores. Faltava até, de fato, uma união, um regimento interno mínimo, alguns dois ou três pontos em comum para nortear a atuação. Quem sabe tirar um coordenador geral da bancada do norte. São ideias que não nos ocorrem e que, se a gente nos milsa muito, se a gente faz com dois ou três pontos fundamentais, a gente realmente constitui uma força incapaz de a ignorarem. Mas, para finalizar, senhor presidente, eu digo que aguardo a manifestação do ministro Mário Zimmermann, figura muito gentil, foi muito correto no relacionamento comigo até o presente momento. Aguardo as suas explicações. Eu quero demonstrações cabais de que haverá investimentos, quer saber quantos bilhões de reais entre 2011 e 2014, a partir de quando, como é que será o cronograma todo, que as vezes tudo muito direitinho, porque a notícia foi alarmante, criou um cataclisma no meu estado. E sei que abala a Amazônia Ocidental como um todo, porque a refinaria serve a Amazônia Ocidental como um todo. Espero não ter mesmo que tomar nenhuma atitude desagradável, enfim, mas tomaria tudo desagradável, porque mais desagradável do que tudo é pensar em desativar ou em minimizar a refinaria Isaac Sabá, a refinaria de Manaus, que é o passaporte para um poderoso polipetroquímico que está nascendo a partir do consorciamento do óleo com o gás da bacia do Rio Solimão. Senador Papaléu Paz.